Olá, meu nome é Matheus Maia e esse é o seu canal Liderança Relacional. Vídeos curtos e edificantes para abençoar a sua vida, o seu ministério e a sua liderança. Vem comigo nessa jornada. Bem-vindo novamente ao seu canal Liderança Relacional. E aí, me conte, você está gostando dos vídeos e essa nova série que nós estamos fazendo sobre os motivos pelo qual Jesus é um líder relacional? Deixe aqui os seus comentários, faça aqui as suas sugestões, coloque aqui também aquilo que você sabe a respeito de Jesus, que o faz um líder relacional. E me ajude a melhorar cada dia mais esse canal. Não esquece de dar o seu like, dê aí o seu like, por favor. Coloque aí o dedinho, dê o seu like e não deixe de também ativar o sininho para que você possa receber todos os vídeos dessa série. Muito obrigado, viu? Nós falamos no último vídeo sobre o primeiro motivo que torna Jesus o maior líder relacional que já existiu. Você se lembra qual é? Se não lembra, eu vou te falar. Jesus escolheu um pequeno grupo, escolheu doze, em detrimento da multidão. Doze para discipular, doze para caminhar juntos. E hoje nós vamos falar do segundo motivo. Jesus investiu a maior parte do tempo do seu ministério na formação de pessoas. Isso mesmo, a maior parte do ministério de Jesus foi utilizada na formação daqueles discípulos. Olha só que interessante, dos 550 versos do livro de Marcos, que relatam o ministério de Jesus, 282 mostram Jesus se relacionando com o público em geral. Ao passo que 268 ilustram o seu trabalho de discipulado com os doze discípulos. Gente, a liderança de Jesus tinha um alvo. Capacitar homens que pudessem levar adiante a mensagem do Evangelho. Habilitar homens para continuar a missão de Deus, dada a Ele. A missão não era de Jesus somente, era uma missão da trindade. Fazer discípulos dEle que pudessem fazer outros discípulos. Gente, Jesus carregou esses homens com Ele, para cima e para baixo, como a gente costuma dizer. Contrariando todas as leis modernas da formação da liderança. Imagine comigo, quem gastaria três anos apenas com doze homens, sabendo que poderia alcançar todo mundo? Por que Jesus escolheria homens que, se fossem hoje passar por uma seleção de uma empresa, com testes como dinâmica de equipe e avaliações psicológicas, nunca seriam escolhidos? É porque Jesus viu nesses homens o que ninguém mais viu. Ele viu que eles não eram homens que tinham algum valor para o mundo, mas que possuíam uma vontade imensa de aprender e descobrir por que Ele era o Messias. Eles eram ensináveis, eles eram tratáveis. Mesmo errando muitas vezes, seus discípulos não o abandonaram. Você lembra-se de quando Jesus fez um discurso duro e perguntou também se eles não queriam abandonar? Se queriam deixar? O que Pedro respondeu? Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida é eterna. Eles eram humildes de espírito, homens que entenderam que eles não estavam seguindo um grupo religioso, uma religião, mas um homem. Eles seguiam o Messias. Jesus podia ter aproveitado os momentos de milagre para atrair mais ainda pessoas, mas Ele sempre se recolhia e dava oportunidade daqueles doze lhe perguntarem o significado das suas atitudes, das parábolas que Ele contava. É tão lindo saber que muitas daquelas parábolas foram apenas ditas na sua interpretação para os seus discípulos. Jesus também fez quase cem perguntas no seu ministério e muitas delas foram direcionadas para os seus discípulos. Ele usava o diálogo para ensinar e fazer com que as suas dúvidas fossem expostas, para assim serem ensaradas. Vamos lembrar de dois momentos que Jesus fez perguntas para eles? Depois que Jesus ressuscitou, quando Ele aparece para os seus discípulos, Ele pergunta, Vocês creram em mim? Por que me viram? Está lá em João 20, 29. Em Mateus 6, um dos seus sermões, Ele falando sobre as vicissitudes da vida, as preocupações, Ele questiona, Por que vocês estão ansiosos com o que vão vestir? Jesus, ao ensinar, Ele tinha um objetivo claro, a formação de verdadeiros discípulos. Para tanto, Ele usava uma metodologia completa, significativa, mas, sobretudo, relacional. Muitas vezes, como líderes, fazemos todo o trabalho e esquecemos que Deus nos deu pessoas que podem dividir o trabalho do reino e que podem nos ajudar. Mas, às vezes, é preferível fazer tudo, dar menos trabalho, fazer do nosso jeito. Ah, eu quero te perguntar hoje, No que você tem investido mais? Em pessoas ou em programações? Você, como líder, tem a sua agenda aberta para discipular outros líderes em formação? Você está disponível para ser mentoreado também e discipulado? Queridos, eu tenho aprendido que o discipulado é para toda a vida. Mesmo pastores e líderes precisam ser discipulados. Como você tem gastado o seu tempo de ministério? Se não é mais com as pessoas e sim o tempo com as coisas, até mesmo com a Bíblia e oração, isso pode ser um problema. Talvez você seja um bibliólatra, você lê a Bíblia, mas não coloque ela em prática nos relacionamentos. E isso pode te tornar um líder religioso e legalista. Você, como líder, tem dado tempo suficiente a um grupo que vai lhe suceder? O verdadeiro líder não é apenas aquele que tem seguidores, mas é aquele que forma outros líderes. Sabe? É aquele que faz os seus líderes pessoas melhores do que ele. Aqueles que caminham junto com ele, que aprendem vendo, que aprendam tendo oportunidades. Que nós possamos ser esses líderes, que formam outros líderes, que investem a maior parte do nosso tempo formando outros líderes. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por aqueles que me seguem. Obrigado por esse canal. Senhor, eu te peço que a cada dia o Senhor use esse canal para abençoar muitas vidas. E hoje, Deus, eu te peço para essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor, Deus, o faça entender que é preciso usar o seu tempo com outras pessoas. Investir o seu tempo na formação de outras pessoas. Que nós tenhamos uma vida de discipulado. Todos os dias, mesmo estando já formados, sendo pastores, sendo doutores, mestres, o que for. Que não seja o cargo que nos tire desse tempo precioso, que é o tempo de discipulado. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua audiência. E fique ligado. Clique aí no sininho, como eu já falei, para você receber o próximo vídeo sobre mais um motivo pelo qual Jesus se tornou o maior líder relacional de todos os tempos.